Segunda, venceu o talento, o drible e o toque de classe para o gol. 2 a 1 Corinthians. Ainda branco, lançamento para o Marques, para o boiadeiro, olha o gol do Corinthians, olha o gol, golaço, golaço do Corinthians, boiadeiro camisa 10. Ainda branco, lançamento para o gol, golaço do Corinthians, olha o gol, golaço do Corinthians, olha o gol.